Bom dia, Deus abençoe a todos os trabalhadores, Deus abençoe essa quarta-feira, esse dia, e que seja de sinais, de prodígios e maravilhas. Vamos juntos unir a nossa fé, vamos falar com quem resolve, vamos falar com quem pode mudar toda e qualquer situação. Se possível, feche os olhos. Em um nome do Senhor Jesus, ó Deus, aqui nós estamos reunidos na tua presença, iniciando mais um dia, um dia que cremos, acreditamos, que será de sinais, será de maravilhas, de respostas, de realizações, de portas abertas. Então agora, meu Deus, sopra o teu Espírito sobre todas estas pessoas e que aconteça agora a cura, que aconteça libertação, livramento, salvação, transformação, que aconteça agora a restauração, meu Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor continua o mesmo, a tua palavra é a mesma, a tua promessa é a mesma. Então agora, nesse momento, meu Deus, toma a frente na vida dessas pessoas, abrindo os caminhos, abrindo as portas para que o teu nome seja glorificado. Abençoa os trabalhadores, meu Pai. Esse que está se preparando para ir ao trabalho, esse que já está no caminho, enfim, que a tua luz resplandeça sobre todas estas pessoas. E se tem alguém doente que seja agora curado, se tem alguém agora que está com uma opressão, depressão, que essa pessoa seja livre de todo o mal. Você que pode, coloque uma das mãos na cabeça, faz uma pressão com a sua mão e diga assim, todo o mal, pode repetir, todo o mal, toda amarração, maldição, eu ordeno, em o nome de Jesus, tira a mão e diga sai agora, seja livre aí agora, seja curado agora, seja abençoado agora, em nome de Jesus e quem crê diga assim seja, amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe esse dia. Deixa o like aí, não esquece não, dá um cliquezinho aí nesse joinha, deixa aí o like e inscreva-se no canal também. Hoje, quarta-feira, sete e meia da noite, vamos estar juntos buscando a presença de Deus aqui na Igreja Hospital da Alma, que fica na Avenida Amazonas, 1700 aqui em BH. Tá bom? Quem não puder, vai participar virtualmente. Deus abençoe a todos. Bom dia.